gente querendo convidar vocês para acompanhar nós nosso domingo domingo 7 horas da manhã saindo de casa eu e dona rosa e quero convidar vocês para vocês verem o que a gente foi fazer onde que a gente trabalhou o que a gente fez no domingo então convidando vocês vão com nós lá junto com nós para vocês verem o nosso domingo da parte da manhã nosso de domingo e nós fizemos e eu dona rosa acompanha nós no vídeo aí vamos com nós a dona rosa como que tá ali gente nosso domingo né dona rosa é tudo que vocês estão vendo aí é bosta de cabrito cabrito de carneiro cabrito né é de cabrito a dona rosa está na merda mesmo o nome do vídeo vai ser a dona rosa e dona rosa está na merda o que é bonitinho é princesa o nome dela é princesa do céu nós estamos ali dona rosa falou que queria ter alguém para filmar nós colocando a festa de ver a câmera hoje para ver o tamanho precisava alguém filmar olha é só mulher de coragem não é que a gente está se achando não duas mulheres tem que ser de coragem para fazer o que nós está fazendo hoje aqui né dona rosa verdade gente olha a bosta molhada nós está enchendo os sacos pensa no peso é o que já está tudo molhado está curtida então nós já está levando para nós preparar nossos canteiros nossa horta plantar abobras de tudo a gente é um peso só você está aqui para ajudar nós colocar esse saco dentro do carrinho do carro que o patrão da dona rosa vai levar lá vou mostrar para vocês o carro lá eu não vou queria mostrar nós levando esse saco para vocês verem olha ali gente do céu nós estamos aqui na altura merda da olhada e vamos que vamos já tem três sacos para encher mas acho que nós já ficamos demais não vai dar para levar mais não né dona rosa eu acho que só esses aqui olha pensa no saco pesado queria que vocês vêm aqui para pegar esse saco grande para vocês verem um peso olha dona rosa meu deus domingo das duas mulheres é assim as duas irmãs foi nosso domingo isso aqui gente nós estamos pegando esse esterco para levar para fazer uma horta sabe porque fazer essa horta para a mãe se interdecer a nossa mãe ali ela cama fazer as coisas passar o dia de não fazer uma horta plantar as coisas Deus quiser mas olha o lugar maravilha de lugar e a dona rosa está indo aqui carregada espera aí eu pegar outro saco aqui ah não outra tudo só tem grande né não aguento levar não dona rosa é fraca não aguento levar muito peso não gente lá vai dona rosa esse que ela está levando até que não está tão pesado gente porque ele está seco mas quando está molhado olha ali ó aqueles que nós colocamos lá com um sacrifício dá uma olhada olha aí gente eu vou fazer um teste eu não prometo vocês que eu vou conseguir pegar esse saco não é só a dona rosa que pega não a dona rosa vai pegar um saco ali ui dona rosa gente acho que eu tenho que pedir ajuda para a dona rosa pesado né pesado mas pesado gente quase que a dona rosa colocou uma cria para fora mas é isso ai gente acompanha nós ai a gente ama né gente trabalhar fazer o que né a nossa vida já deu nossos maridos gente estão dormindo dia domingo e nós aqui ó olha tem mais um que tomar gente a dona rosa toda feliz ganhou um presente da dona rosa que você ganhou aí olha aí gente olha olha gente olha viu gente que linda eu vi essas abobrinhas aqui quando estava na flor gente que eu trabalho aqui que nem vocês sabem eu sou diarista e trabalho aqui na roça ajudando eles eu vi essa abobrinha e contava assim ó olha olha nem o dona não tinha visto né Mel você falou para ele o senhor Raul né daí ele foi e falou leva para tiro eu estou levando mas é isso ai gente acompanha nós nós terminou nossa 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 missão de hoje agora o patrão ela vai levar para nós lá na casa dá uma olhada lá mesmo que está carregado gente gente do céu nosso dia hoje foi o dia de domingo de juntar bosta domingo da bosta olha o tanto gente nem contemos mas é mais de 10 sacos né dona rosa segura aqui peraí vai para cá né olha aí pessoal não deu para mim mostrar para vocês quando chegou o carro descarregando aqui os esterco que vocês viram lá né esse vídeo foi gravado no domingo né domingo de manhã saímos de casa 7 horas da manhã e eu e a dona Rose e a gente voltou de lá já era uns 15 para as 11 11 horas da manhã gente de domingo mas não deu para nós postar esse vídeo ainda vamos estar postando agora mas esse vídeo foi gravado no domingo gente vocês veem o nosso domingo como foi gente nosso domingo foi que nem eu falei foi na merda foi juntando o esterco para preparar começar a fazer uma horta aqui com a minha mãe para poder a minha mãe distrair mais ter mais um tempinho mexendo com a terra ela ama mexer com essas coisas estamos esperando aqui agora vai ficar um dia curtindo aqui como vocês estão vendo é tudo saco de prático no saco a gente vai deixar curtindo aqui mas dá uma olhada com esses sacos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito sei que é dez sacos grandes desses grandes aqui e esses outros pequenos então a gente vai deixar aqui agora gente eu creio que vão deixar aqui por uns de sete, oito dias ou mais para curtir mais ainda porque vocês viram a maioria dos esteiros que a gente juntou estava tudo molhado por isso que foi muito pesado muito pesado o saco deu o maior trabalho para o Dona Rose colocar um saco dentro do carrinho de mão mas a gente vai deixar curtir mais uns dias aqui e vamos preparar esperar a terra também que está muito seca para poder nós começar a preparar a terra para nós plantar vamos ver o que nós vamos plantar e o que nós vamos usar mas a gente queria mostrar para vocês como foi o nosso domingo mas é isso aí pessoal está tudo aqui agora já na frente aqui onde a gente vai plantar tudo ali naqueles dois quintais ali né que é da gente também então nós vamos plantar ali mas é isso aí que nós queria compartilhar com vocês como foi o nosso domingo e Deus abençoe a todos fica a todos com Deus e até os próximos vídeos se Deus quiser tchau tchau pessoal tchau